Chegou uma nova máquina, mas ela é mais que uma máquina, ela pode representar muitas outras coisas, inclusive a salvação da Huawei. Que tava quase chegando, como a maior empresa de smartphones do planeta, até acontecer esse rolô aqui nos Estados Unidos. E talvez ele possa ser o aparelho com a melhor câmera do mundo, já vamos falar sobre isso também. Mas esse aparelho, esse honor aí, que é animal. Vou explicar tudo já, rola aí. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus filhos? E acabou de lançar, Honor Magic 3 Pro, Pro Lite, eu acho que teve Pro Lite, não lembro. E o Pro Plus, mas eu vou falar mais do Pro Plus, porque é o mais top de linha. Velho, o aparelho é loucura. Começar pelo design dele, mas como eu disse no começo do vídeo, esse aparelho é muito mais poderoso, do que parece. Ele está dentro de alguns acontecimentos ali, que eu já vou explicar a importância disso, que pode sim mudar muita coisa no mundo mobile. E pra quem não sabe, a Honor é uma empresa que era subsidiária da Huawei. Eu já tive vários owners, até o meu canal foi um dos que fez os primeiros vídeos sobre o Honor. Primeira vez que eu peguei um, eu falei mano... Sabe, top. Eu tive o Magic também, esse é o Magic 3, eu tive um se não me engano, que na época eu já falei, naquela época é o mais bonito que tinha lançado naquele ano, de Flip. Flip não, de slidezinho. Mas vamos mostrar ele daqui a pouco. Honor, subsidiária da Huawei. Você já sabe o que pode estar rolando. Já vou falar mais perto do final do vídeo. Vamos ver agora mais um pouco, sobre esse monstrengo aí. Foram lançadas várias versões, mas vamos focar no Honor Magic 3 Pro Plus. No design, eu achei ele muito bonito, muito fofão. Sabe cara de bruto? Essa câmera redondona. Tem várias câmeras, já vamos falar sobre ela, a importância dessas câmeras aqui. E como elas são monstruosas. Esse jogo de câmeras aí atrás, eu achei... Não vou dizer que eu achei feio, eu achei um forte. Pra quem acompanha o canal, sabe que eu tenho esse lance. Não é um jogo de câmera maravilhoso, mas você olha e fala, cara que brutalidade. Esse lance de brutalidade, de alto desempenho, de máquina, é o que faz eu começar a gostar. Sabe, eu gosto. Você olha e fala, caramba, enfocado. Você, coloca aí nos comentários. Você gostou desse jogo de câmera? Desse módulo de várias câmeras? Sim ou não? Te chama a atenção, pelo fato de ser robusto? Ou não Dudu? Achei feio? Não, achei top. Coloca aí nos comentários. Ele é quase sem borda, ele é grande, não foge do convencional na questão do design, mas você olha, é muito cabuloso. Na questão da sua tela, uma tela OLED de 1 bilhão de cores, 120Hz HDR10 Plus. É um 2K e estendido com 456 dpi. Com certeza uma das melhores telas do mercado. E o pessoal da Honor avisou. Ele está usando o Nano Crystal Shield, que é um tipo de tela, que segundo a Honor, é três vezes mais resistente que qualquer outra tela. Será? Eu queria tacar esse bicho no chão pra ver aí. Eu não tenho. Dá o coração. Na parte de processamento, aqui a galera vibra. Snapdragon 888 Plus. 5nm já com 5G. Que é no momento, pelo menos até a gravação desse vídeo aqui. É o melhor processador do mundo. Pelo menos até a gravação desse vídeo. E eles capricharam também. Eu não sei se tem cartão de memória, mas parece que ele já foi lançado com 512GB de memória interna. Sabe? Você tem meio TB. Toma um aparelho aí na sua cara, com meio TB. É o que tem, entendeu? Parece que não tem menos. Não tenho certeza. A conversa que eu tava ouvindo, já vou explicar pra vocês porque eu to falando isso. É meio TB de cara e 12GB de RAM. Bruto, bruto. Aproveite e se inscreva no canal. Vídeo todos os dias. Tá vendo o sininho? Clicou? E aperta em todas, pra você receber todos os vídeos. E você, Fih, que já é inscrito no canal, vai aí e vê se você realmente tá inscrito. O Youtube tá descrevendo muita gente. Vê se você tá inscrito. Coloca aí nos comentários se você tava desinscrito ou não. E baixe nosso aplicativo pra concorrer a prêmios e smartphones todos os meses. Não fica vacilando. E na bateria, tudo que a gente queria mais ou menos. Bateria de 4.600 mAh, já passou do 4.500. Legal. Mas não chegou nos 5.000 mAh ainda. É um super top. Fih, ó, nós quer bateria. Vocês não veem que... Não. A gente quer... Tá que bateria na parada aí. Então poderia ser 5.000 mAh. Então Honor, a gente vai perdoar você dessa vez. Mas vem com carregamento de 66W. Tanto no cabo, quanto na base. No wireless, 66W. É, tipo, mais que o dobro do que o iPhone carrega, pra tirar um parâmetro ali. E tem carregamento reversa, aquela que você põe outro aparelho em cima, ele carrega outros aparelhos. Então quer dizer, tem toda a tecnologia de carregamento animal, mas só a bateria poderia ser maior. Porém, a Honor e a Huawei, eles tem uma tecnologia de economia de bateria muito boa. Quem já teve o Huawei sabe, cara. São os aparelhos que mais duram a bateria. De todos que eu usei, não tem nenhum smartphone que faz a bateria durar mais que os Huawei top de linha. Falando em smartphones de categorias, top, cara. Os caras são animal. Então talvez esses 4.600 durem mais do que a maioria dos outros tops de outras marcas com 5.000, 5.000 pô, entendeu? Assim, tô falando por experiências passadas. Não sei se tá acontecendo isso no Magic. Quem já teve o Huawei top, coloca nos comentários como que é a bateria, pra galera ver que eu não tô mentindo. Coloca aí nos comentários. Vamos falar agora das suas câmeras e depois a polêmica. porque eu acho que foi a sacada do ano. Ele tem sua câmera principal de 50 megapixels, abertura 1.9. Ela já é angular. Tem de 64 megapixels, 3.5, telephoto, com zoom ótico de 3.5x e híbrido de 10. Híbrido de 10 dá pra tirar uma foto legal. Uma de 64 megapixels, abertura 1.8, monocromática. É pra dar aquele lance de contraste nas fotos. E aqui eu achei animal, 64 megapixels, ultraangular, 126 graus. Geralmente a ultraangular tem menos pixels. Você vê ali de 12. O máximo que eu vi, se não me engano, foi 20 e pouco. Se eu não me engano, posso estar errado. Eu não me lembro de ter visto uma câmera de 64 megapixels ultraangular. Eles gravam no máximo em 4K a 60 frames. Aqui que tá o vacilo. Não é todo mundo que usa 8K. Vem dizer ninguém, quase ninguém. Mas as marcas adversárias já tem. Então o processador já suporta você ter uma câmera de 8K. Já poderia ter, pela questão de ninguém vai usar. Mas já tem né. Então poderia ter um 8Kzinho. E na câmera frontal que eu achei muito louco. Sua câmera frontal tem umas coisas que eu gostei demais. O que eu não gostei é que ele não grava em 4K na frontal. Só em Full HD. No chinesse parece que sempre tem alguma coisinha que eles quebram pra não ser totalmente perfeito né. Mas ele tem uma angulação de 100 graus. É uma câmera muito angular pra frente. Que faz todo sentido. Toda câmera frontal do smartphone deveria ser ou coloca duas ou coloca uma outra angular com crop bacana. Aí sim você joga num 4K que crop, entendeu? Aí sim. Mas ela é 100 graus. É muito angular. E tem um sensor TOF na frente cara. Tem a frente e tem atrás. Mas o sensor TOF na frente é raro. Pra quem usa filtros ele tem um corte melhor. Ele identifica melhor. Identifica melhor distâncias e efeitos de profundidade. Sabe quando você tá tirando aquela foto com o efeito? Depende do tamanho do sensor já vai dar um efeito natural. Mas com o TOF ele rastreia tudo. Ele consegue escanear e separar você do fundo. Então quer dizer, aquele efeito de desfoco de fundo você vai conseguir manipular mais efeito menos efeito. Isso já existe em vários aparelhos. Porém com o sensor TOF eleva o nível disso aí meu filho. Você consegue errar menos. Tá gravando um vídeo com o fundo desfocado? Vídeo hein? Igual os Samsung fazem? Tem um erro muito menor. Então o sensor TOF na frente. Gostei. Apesar de só dar um C4K essa câmera. Gostei. E agora que tá a grande sacada. Pra quem sabe toda a confusão aí. Eu até fiz vários vídeos pra quem não sabe. Coloca aí Dudu Rocha Huawei Estados Unidos. Vocês vão saber da confusão. Com os Estados Unidos bloqueou a Huawei. A Huawei tava chegando em primeira ali do mundo. Coladina Samsung. E ela proibiu da Huawei negociar com várias empresas. Tanto de processador, câmera, enfim. Que lascou a Huawei. Tanto que a Huawei fez o seu próprio sistema operacional. Que eu achei muito legal. E há um tempão atrás quando isso aconteceu. Eu até tenho um vídeo que eu ainda comentei. Pô, mas ele tem a Honor, por que que não usa a Honor ali e tal? Aí essa madrugada eu conversando com um amigo meu que mora na China. Nós temos uns negócios aí. E a gente conversa muito sobre isso. Aí ele falou, cara, você lembra tempo atrás que a gente tava conversando sobre a Honor e não sei o que? Eu falei, sim. Ele falou, então. Primeiro, Honor Magic 3 vendeu quase um milhão de smartphones em menos de 24 horas. Foi tipo assim, sucesso absoluto. E a conversa boca pequena aqui é que, sabe, tem um aparelho Huawei P50 Pro. Que é o aparelho hoje da Huawei com a melhor câmera do mundo. Foi escolhida pelo Dexomar. Posso ter minhas ressalvas, mas se ela não for a primeira, ela vai ser a segunda, terceira. Não passa disso. Top. E lá na China muitas pessoas dizem que é o último smartphone da Huawei. A Huawei não lançará mais smartphones, pelo menos da linha P. E qual é a jogada? A jogada é a Huawei dedicar todas as suas forças para vender smartphones Honor. Que é, de certa forma, é separado. Beleza. Mas, no fundo, todo mundo sabe que é subsidiáriazinha. E tem a mesma tecnologia. Ela mudou o nome da interface e trocou. Ainda é Android. Porque o Honor Magic pode usar a PlayStory, os aplicativos do Google, tranquilo. Ele já vem com eles, a versão global. Aí a Huawei parece que vai destinar, pelo menos é que esse amigo meu falou. Porque eu já tinha comentado isso com ele lá atrás. Bem anos atrás, quando isso aconteceu. E há uns dois, três meses, a gente conversando sobre umas de vendas aí. E a gente comentando sobre isso. E a Huawei não vai voltar, como é que estão os rumores. Eu sempre pergunto como é que estão as coisas lá na China, como que a galera está pensando. E eles falaram que estavam os rumores. E agora, ontem, ele confirmou para mim. Mandou mensagem, a gente começou a falar. E ele falou que sim, que parece que essa seria a jogada da Huawei. Vamos abandonar a linha dos smartphones, focar na linha Honor com a nossa tecnologia. Tentar bombar a linha Honor, porque ela já é bem conceituada. Ao invés da gente bombar a Huawei, bombar a Honor, que é uma coisa. Para tentar crescer o nome da Honor agora. Para chegar na Xiaomi de novo, passar Xiaomi, Apple e chegar na Samsung. E a gente cantou essa bola, uns dois anos lá atrás, enfim. Só que aquilo, são rumores galera, eu não estou afirmando nada. Faz todo o sentido? Faz todo o sentido, e até demorou. Mas parece que agora o papo da China é esse. Sim, o pau está comendo e eles vão para cima agora, empurrando a linha Honor. Vamos ver. Vocês acham que os Estados Unidos vai ajudar a boicotar isso aí, Fih? Coloca nos comentários. E para quem estiver interessado no Honor Magic 3, 3 Pro, enfim, Pro Plus, vou deixar o link aí embaixo. E esperamos que seja real, que a Huawei esteja com esse pensamento. E logo, logo estaremos com o Honor Magic 3 Pro Plus no canal, Fih. Vai ser gostosinho. E você, acha sim que a Huawei vai começar a usar a linha Honor? Porque a linha P parece que já era. Coloca nos comentários o que você acha disso. E a gente já vai, você já sabe, respeite seu pai e sua mãe. Se beber, não dirija, não use drogas, fique com Deus. Adeus. E aí E aí E aí E aí